Os Correios vão entrar de greve, vai acabar com o dropshipping, a pandemia realmente chegou agora no Brasil. Cara, nunca esteve pior o cenário do e-commerce no Brasil. Fala galera, Rafael Martins aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar falando da greve dos Correios que está pra acontecer aí pro dia 18 de agosto, como isso vai impactar, como a pandemia tem impactado todos os negócios, mas também tem melhorado. Vocês vão ver que a greve dos Correios, na verdade uma das razões é por causa do crescimento também que está acontecendo no ramo de e-commerce e também eles não estão dando conta, tá? Então, cara, fica até o final do vídeo que vocês vão saber, vou passar aqui o que vocês devem fazer, o que eu estou fazendo aqui na minha empresa, pra driblar os Correios, pra driblar tudo e não ser afetado. Já passei por uma greve lá em 2019 também que deu uma afetada alguns dias e eu vou explicar um pouquinho disso também. Tá, vamos lá então pro vídeo, tá? Vamos lá então. Seguinte, os Correios, tá? Olha o que aconteceu com os Correios já desde o começo da pandemia. Eles têm mais de 100 mil funcionários, tá? E eles estão com um prejuízo de 2.4 bilhões, bilhões, vocês têm noção disso? Cara, é muito dinheiro, muito dinheiro. E eles têm uma monópole praticamente no ramo de Correios no Brasil. Eles entregam 60% das encomendas de e-commerce no Brasil. Cara, é muito, é uma porcentagem muito grande. E vocês vão ver o porquê que isso está afetando tanto. Então, olha só o que aconteceu. Os pedidos de entrega dispararam durante a pandemia, mas o volume de carteiros afastados devido ao risco de contágio foi grande. Aí, por isso, teve várias queixas ali sobre entrega, ameaças, e eles falando agora que vão entrar em greve pra lutar. E, claro, o presidente Bolsonaro querendo privatizar, já querendo pegar esse gancho. Mas, gente, a privatização de uma empresa não é fácil, tá? Olha só pra vocês... Pega isso daqui. No reclame aqui, as queixas contra a empresa dos Correios subiu mais de 130%. Foram 1.390 reclamações em março, 2.000 em abril, 4.665 em maio e 8.486 em junho. Por isso, a empresa ocupa o segundo lugar no ranking das piores empresas do consumidor lá no reclame aqui. Só perdendo pra Caixa Econômica. Então, a Caixa também tá fazendo um trabalhozinho maravilhoso aí. Aí, as queixas no Procon aumentaram também. Aí, olha só o porquê que os Correios estão passando por um problema. Os Correios tiveram um aumento significativo nas encomendas durante a pandemia. Provocou uma sobrecarga nas operações, pois a empresa, em razão das medidas de segurança e saúde adotadas, tem operado com efetivo reduzido. Então, aumentou as vendas, os Correios funcionários diminuíram, e aí tá essa bagunça. E aí, olha, eles fecharam mais de 174 centros operacionais durante a pandemia aí. E aí, o que aconteceu? Por causa disso, porque eles fecharam, aumentou e eles tiveram que reduzir os funcionários, eles tiveram que contratar quase 2.000 empregados terceirizados. E aí, é óbvio que isso gera um custo muito maior para eles. Os Correios, a gente tem que entender que existem dois lados. Existe o nosso lado, que a gente precisa deles, mas a gente tem que lembrar que eles são seres humanos também. Então, se a gente vê aqui, apesar do aumento das encomendas, eles tiveram um prejuízo de 820 milhões no primeiro semestre do ano. Então, eles já estão operando aí, já numa margem de prejuízo absurda. E aí, eles explicaram, né? Aqui tá falando que eles queriam, eles propuseram de reduzir os benefícios para os funcionários para ver se eles conseguiam ajustar esse rombo também, tá? E aí, foi quando os funcionários dos Correios falaram, não, não pode, vamos entrar em greve, não tem nexo isso. E a greve tá aí para início aí, metade do mês, em agosto, dia 18 de agosto. Talvez pode mudar para alguma coisa, mas parece que vão entrar mesmo em greve. Como que isso vai impactar a gente, né? A gente tem que sempre quebrar o nosso dropshipping em duas partes, tá, gente? Por quê? Uma parte é a logística da China-Brasil e Brasil-cliente final. O maior empenho ali, assim, que o trabalho de um dropshipper é fazer a encomenda da China chegar no Brasil rápido. Sim, se você conseguir fazer isso, você já vai estar dando um passo muito melhor. Por exemplo, tem envios aí que, cara, tá chegando em cinco dias, sete dias o produto China-Brasil. No momento que o produto chega no Brasil, a gente tem que lembrar que o quê? Ó, os Correios, tá na mão dos Correios. Para quem não sabe, todo produto que vem da China, praticamente, passa na mão dos Correios, a não ser que você escolha uma DHL. Óbvio que você não vai fazer isso, mas vai passar nos Correios. E eles vão ser encarregados disso, tá? Ah, Rafael, então quer dizer que você vai jogar a culpa nos Correios do Brasil, que a encomenda está chegando atrasada? Uma das, né? Uma das razões que você pode justificar a demora. Agora, se o produto da China para o Brasil demorou 50 dias, aí, meu amigo, tem algo errado aí. usa o AliExpress Standard, vê se ele está saindo de Hong Kong, que está chegando muito rápido no Brasil, está chegando em sete, cinco dias, galera mentorada usando, eu estou usando, muita gente está usando, e está funcionando muito bem, tá? Então, o nosso trabalho, gente, é fazer China-Brasil. Óbvio que a gente tem que acompanhar também quando chega nos Correios até o fornecedor final, mas aí é a logística dos Correios, a gente não tem muito controle. E, em média, para a região sul-sudeste e centro-oeste ali, está chegando em média de mais uns 10 a 15 dias. Se você já for para o norte um pouquinho, é onde o Correio passa mal para entregar algumas encomendas. Aí que a gente tem que ter uma gapzinha, avisando que, ó, vai demorar um pouquinho mais, é de 4 a 12 semanas, para a gente conseguir se explicar. Não coloque lá, ah, não, vai chegar em 10 dias, 5 dias úteis, porque a chance disso acontecer é muito rara. Você vai ter uma sobrecada no suporte e não faça isso, tá? Não recomendo. Então, qual que é a maior sacada aí que eu quero que vocês enfrentem com a greve? Geralmente, ó, a última greve que aconteceu, no início, teve uma queda, as pessoas falam, pô, o Correios entrou em greve, então, se eu comprar, não vai chegar. Aí foi passando alguns dias, meio que as pessoas vão voltando aos hábitos normais de comprar, de, ah, não, o Correio já já vai voltar. Então, a notícia, o primeiro impacto, quando tem o Jornal Nacional, todo mundo falando da greve, vai ser aonde? Vai ser o pico, é igual o pico do coronavírus, vai ser o pico da greve dos Correios, vai ter, as vendas vão cair, e eu vi que caíram. Teve algumas pessoas que nem foram muito afetadas, alguns nichos, mas, em média, caiu todo mundo. Aí o que acontece? O que a gente pode fazer? Reduzir o orçamento, ver, opa, calma aí, a gente tá no zero a zero no lucro, será que vale a pena pausar as campanhas ou não? Aí a gente tem que, tá, dar uma desescalada, deixa só a campanha de remark, faz, talvez, um remarketing, baseado que a entrega é garantida, que a pessoa não tem que se preocupar. Então, é onde a gente pode usar vários outros gatilhos mentais pra gente unir, e, talvez, trabalhar mais um remarketingzinho, em vez de trabalhar uma campanha de escala, as campanhas de lookalikes, campanhas de audiência, tá? Então, a estratégia pode mudar, e aí você só vai desativar, e depois, daqui a alguns dias, ativa, vê, mede, opa, calma aí, não, tá, as coisas estão voltando ao normal, beleza, tá? Mas a sua função maior, gente, é China, Brasil, chegou aqui, assim, isso já é muito bom, chegar de uma maneira rápida, aí os Correios, é óbvio, né, agora, pô, pensa, eles vão entrar em greve, vai o quê? A V, sobrecarga, pode demorar mais ainda. Aí, gente, é ter um suportezinho, é você não fazer algumas coisas pra você ter mais atenção com o seu cliente, contratar uma pessoa, pedir ajuda, e focar no suporte humanizado, de dar atenção pro cliente, pra eles, realmente, explicarem pro cliente, mostra, manda notícia dos Correios, manda que teve um volume muito grande de atraso, que a gente chama de backlog, então, vai falar no seu cliente, eles vão entender, e na hora que o seu produto chegar, quer um produto que resolve a dor dele, que muda a vida dele, e transforma, ele vai falar, ó, demorou, mas chegou, muito obrigado. Então, esse é o jogo, não só a gente que vai sofrer com isso, mas todas as empresas do e-commerce, cara, é bola pra frente, tem que tomar muito cuidado, o quê, gente? Na escala, porque, geralmente, as vendas caem, então, toma cuidado, só aí, nos primeiros dias, de um a cinco dias, ali, pode haver uma queda, mas, depois, volta ao normal, é igual a pandemia, teve uma semana que foi horrível, e depois as pessoas falam, cara, a vida segue, tem que continuar, mesmo as coisas com os Correios, os Correios vão voltar, se não, acaba tudo, cara, imagina a destruição, não tem como acontecer isso, é, olha o tanto de encomendas, que estão na mão dos Correios, muita gente quebra, se eles fecharem, queimarem, não tem como, eles vão voltar, tá, agora, vai voltar privatizado ou não? cara, para privatizar, é, é um processo, tá, então, não é uma coisa fácil, é, não vejo que vai acontecer agora, porque isso aí, é um, cara, quando você faz tudo no desespero, é difícil, tá, tem que ser um negócio, tem que ser um acordo, tem que ser muito mais estruturado, do que, tudo uma merda, vão privatizar, não, tem que ter um planejamento, é, não, cara, fazer tudo assim, os funcionários já estão bolados, aí você entra com privatização, cara, o negócio não vai andar, não vai andar, então, na minha opinião, é, óbvio, pode ser uma oportunidade de começar a ter essa discussão e falar, a gente não está dando, e fazer um planejamento para privatizar, pode sim, show de bola, mas não ache que, ah, do dia para a noite vão privatizar e vai resolver o seu problema, e, cara, talvez pode ficar até mais caro, talvez pode melhorar, ficar mais competitivo, porque outras empresas vão competir, a gente não sabe, tá, então, às vezes, é aquilo, tende a melhorar, talvez a privatização, talvez vai aumentar e o dropshipping fique inviável, vamos ver, tá, mas é isso, não fique com medo, não, não ache que o dropshipping acabou, segue o baile, tome mais cuidado, foque no suporte, é, e bora para cima, tamo junto, um forte abraço, fique com Deus. tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma